Pega-se para mais um vídeo e bem-vindos ao meu canal Pegasul VagFly. Ora pessoal, antes de mais, agradecer-vos a todos o vosso apoio. Se por acaso ainda não subscreveram o canal, aproveitem, cliquem, subscrevam o canal, acompanhem os meus vídeos e recebam notificações cada vez que eu carregue um vídeo novo. Ora, hoje trago-vos aqui um vídeo um pouco diferente. Eu resolvi fazer um vídeo com tantos fios, com tantos materiais para fazer resistências que existem no mercado. Eu resolvi fazer um tutorial sobre isso. Ora, o objetivo é que no fim deste vídeo vocês consigam distinguir melhor porquê que há tantos materiais, o que é que diferencia entre eles, que materiais é que existem, quais são as composições, as espessuras e por aí fora. Ou seja, na prática é o vídeo para vos ajudar a escolherem o vosso material conforme as resistências e os atomizadores que vocês vão querer utilizar no futuro. Ora, dizer-vos ainda que não tenho tido muito tempo para gravar, para fazer vídeos. Tenho uma série de reviews em stand-by para serem efetuadas. Espero conseguir libertá-las em breve. Mas tenho a minha vida pessoal e vocês, como é óbvio, sabem de certeza que fazer vídeos leva bastante tempo e eu não tenho tido muito tempo para gravar e para vos apresentar vídeos. Espero compensar-vos relativamente a isso no futuro. E para isso queria-vos apresentar neste momento uma nova forma de vos trazer conteúdo e quero tentar-me comprometer com essa forma com vocês desde já. Ora, o objetivo é, a partir de agora, lançar dois vídeos por semana. Todas as terças-feiras sairá um tutorial deste género, do género deste vídeo. E às sextas-feiras pretendo apresentar-vos uma review ou qualquer vídeo do género. E quero também tentar apresentar-vos aqui no futuro algum conteúdo ao vivo. Espero que efetivamente consiga entregar-vos aqui este tipo de conteúdo. Este já é um objetivo a longo prazo e eu quero-me tentar comprometer, apesar de ter pouco tempo, quero-me tentar comprometer com este conteúdo para vós e para os seguidores do canal. Bom pessoal, espero que gostem então do vídeo que veio a seguir e fiquem por aí. Bom pessoal, então o que é que nós precisamos de saber sobre os fios para resistências de cigarros eletrónicos? A primeira coisa que nós precisamos de saber é que existem vários materiais. Aqui estão os quatro principais materiais, ou seja, temos SS Stainless Steel, Cantal, temos Titânio e temos Níquel. Estes são os quatro principais materiais para resistências a nível de cigarros eletrónicos. Existem outros materiais, mas estes são os mais usados. Existem ouro, prata, na prática qualquer tipo de fio que crie resistência pode ser utilizado como uma resistência. No entanto, há que ter algum cuidado, uma vez que estes materiais estão provados que mediante certos parâmetros são seguros para fazer uma vaporização e outro tipo de materiais pode eventualmente não ser seguros. Ora pessoal, relativamente aos tipos de materiais que existem, como nós falámos, o mais conhecido é Cantal e escreve-se. Ora, Cantal. E muitas vezes não que vocês veem A1 à frente. A1 é o tipo de filamento de Cantal. A1 é o mais utilizado para vaping, uma vez que é o mais resistente a calor. Existem outras variantes de Cantal, mas esta é que vão encontrar mais vezes. O Cantal também é substituído muitas vezes por K e muitas vezes, quando a resistência não tem qualquer informação sobre qual é o material, deve-se partir sempre do princípio que é Cantal. Uma vez que todas as outras, se forem num material diferente, vai vir escrito o material. Depois nós temos o SS ou Stainoacetil, que é também conhecido por SS aqui e tem algumas variantes. Por norma, quando vem só Stainoacetil, o utilizado é o 340, mas neste momento o mais utilizado em vaping é o SS 316L. Ou seja, na prática, estas variantes vão interferir com a resistência do vosso fio. Já vamos falar um pouco mais sobre isso, mas já ficamos só com esta informação. Relativamente ao Titânio, ele vai aparecer. Ora, Titânio, por norma é TA1 e também é conhecido como TI. Ou seja, nos vossos modos, normalmente tem Cantal ou O Power, SS para Stainoacetil, TI para Titânio e depois temos Níquel, que é NI ou Pure NI. Ok, pessoal, estes são os diversos tipos de materiais, os mais comuns, relativamente aos materiais que vocês precisam saber é que há vários materiais. Então, mas esperem lá, agora pergunta-se, mas para que é que há vários materiais? Bom, na prática, cada material tem as suas propriedades. Relativamente às propriedades, o Cantal é um material que é utilizado apenas para Power, ou seja, ele não permite fazer controle de temperatura. Depois, a seguir ao Cantal, para entrar em modo Power, começam a surgir mods que fazem controle de temperatura. E para fazerem controle de temperatura, começam a ser necessários materiais que permitem que, com o aquecimento, a sua resistência se altere, para que os mods possam determinar a temperatura. E de seguida, vem o Níquel. Aparece o Níquel para fazer controle de temperatura, depois aparece o Titânio para fazer controle de temperatura, e agora, mais recentemente, o Stainoacetil para fazer controle de temperatura. Pessoal, já agora, só deixar aqui um ponto importante. Níquel apenas pode ser utilizado em controle de temperatura, e Titânio também só deve ser utilizado em controle de temperatura, enquanto o SS316L, portanto, pode ser utilizado em controle de temperatura como em Power, e por isso é dos fios mais utilizados de momento no vaping. Ora, pessoal, o que é que nós precisamos de saber mais sobre os nossos fios? Ora, nós precisamos de saber uma informação importante, que é, na prática, a espessura do nosso fio. E as espessuras do nosso fio, regra geral, são medidas em AWG, que significa American Wire Gauge. Ora, este GA, que vocês veem com muita frequência no vosso fio, que indica a espessura, na prática, a grossura, ou seja, quão grosso é o vosso fio, este 24GA, por exemplo, é a abreviatura de Gauge. Regra geral, os fios, a espessura dos fios, são medidas em American Wire Gauge, que na prática é a unidade de medida de espessura americana, e que se transpôs um pouco para o resto do mundo. Ora, por norma, este Gauge corresponde a uma unidade métrica em milímetros. E se vocês quiserem saber isso, podem utilizar uma tabela de conversão, onde nós temos, por exemplo, 30 Gauge, e depois temos 28 Gauge, e depois temos 26 Gauge, e depois temos 24 Gauge, que corresponde aqui a 28 Gauge, 26 Gauge e 24 Gauge. Ora, isto vai corresponder em milímetros, aqui a 0.50 milímetros, Ora, 0.40 milímetros, 0.30 milímetros, e 0.28 milímetros. Ora, na prática, quanto menor for o Gauge, mais grosso é o vosso fio, ok? E quanto maior for o Gauge, mais fininho vai ser o vosso fio a nível de espessura. Ora, a espessura do nosso fio é muito importante, porque nós vamos ver aqui mais à frente, mas ficamos já a saber que quanto mais grosso é o nosso fio, menor é a resistência. Quanto mais fino, mais resistivo é. Ou seja, se eu quiser um fio, uma resistência mais alta, tem que utilizar um fio mais fino, se quiser uma resistência mais baixa, tem que utilizar um fio mais grosso. Isto dentro do mesmo material, porque depois as resistências variam consoante o material. Ora, outra informação que nós encontramos nas nossas caixas e que nós precisamos é aqui este 30FT. Ora, este 30FT, na prática, é o comprimento de fio que está cá enrolado na bobine. Ou seja, nós temos 30FT, na prática são 30fts de fio, que, mais uma vez, é a medida universal americana, ou seja, é uma unidade de medida americana, que são os fitos ou pés, em português. Ou seja, 30fts corresponde a, não sei, 5 metros de fio. Eu, por acaso, não fiz a conversão, mas, obviamente, se vocês estiverem interessados, podem converter 30fts e saber qual é a quantidade de fio que têm aqui, enrolada nesta bobina, através destes 30fts. Ok? Bom, pessoal, na prática, o que nós necessitamos é de uma resistência final. E mesmo sendo os fios do mesmo tamanho, ora, nós temos aqui um fio em cantal de 24 Gauds e temos aqui um fio de cantal em 26 Gauds e ele é do mesmo tamanho, mas a sua resistência vai ser diferente. Ora, vamos lá ver que resistência é que conseguimos aqui com um de 24 Gauds. Ora, e temos aqui uma resistência de 0.8, 0.9 para este tamanho de fio. Se nós utilizarmos o de 26 Gauds, ou seja, 40 mm, já temos uma resistência de 1.3. Ou seja, quanto mais fino é o vosso fio de cantal, mais alta é a resistência. Se vocês precisarem de resistências finais baixas, devem de utilizar um fio de cantal com uma espessura mais grossa. Se pretenderem aumentar a resistência um bocadinho mais, devem de utilizar um fio de cantal com uma resistência, ou podem utilizar um fio de cantal com uma resistência mais fina. Bom pessoal, já falámos dos materiais que existem, já falámos um pouco das medidas que influenciam a resistência, ou seja, quanto mais fino é o fio, mais resistivo se torna, ou seja, mais resistência tem, mais altas são as resistências, quanto mais grosso, mais baixas são as resistências. Mas vocês têm que ter muita atenção também relativamente ao material, que isso também afeta muito a resistência. Por exemplo, nós temos aqui o mesmo tamanho de fio, mas em níquel, e vamos aqui verificar a resistência. Ou seja, como vocês veem, a resistência é muito mais baixa, ou seja, temos 0.6, 0.6, 0.5 de resistência para um fio, que é um fio de níquel muito menos resistivo, independentemente da grossura. Ok? Pessoal, o que é que isto nos diz? Diz-nos na prática que existem vários materiais que são adequados para várias utilizações. Existem 3 materiais para ser utilizados em controle de temperatura, um material para ser utilizado em power, e um material que pode ser utilizado em power e controle de temperatura. Bom, pessoal, basicamente já vimos aqui o que é que precisamos saber relativamente aos fios, agora vamos ver aqui um pouco que variantes de fios é que nós podemos encontrar. Ora, uma das variantes que nós podemos encontrar, e que começou a ser bastante comum na altura, aqui há uns anos atrás, e que depois deu origem um pouco a estes fios mais complexos que se utilizam atualmente, é o twisted. Na prática, o twisted são dois fios de cantal colocados em paralelo, ou seja, um ao lado do outro, e depois torcidos, ou manualmente, ou com recursos à maquinaria, de forma a obtermos aqui um torcido que é chamado de twisted. Ou seja, isto é twisted cantal. E depois, consoante o diâmetro do fio, será twisted cantal de 26 gauds, por exemplo. Ora, para além do twisted, nós temos também outra variante do cantal, que é o ribbon, ou o flat, como é conhecido. Ou seja, na prática, trata-se de um fio de cantal, mas que é achatado, ou seja, faz um género de uma fita, que pode ser utilizado também nas vossas resistências, ou pode ser utilizado para fazerem fios mais complexos. Bom pessoal, fios mais complexos. Entramos agora aqui, um pouco, na onda dos Clapton. O fio de Clapton, na prática, trata-se de um fio interior, e depois tem enrolado à sua volta, por norma, um fio mais fino. Ora, o que nós temos na prática, a ver se vocês conseguem ver, é um fio interior, e à volta, temos enrolado um fio fininho, que dá este aspecto de corda de guitarra, e daí provavelmente o nome, que deram a este tipo de fio, que é Clapton. Ok? Depois, dentro do Clapton, temos mais variantes, como temos o cantal twisted, temos o Clapton twisted, e depois temos o fio de Clapton, que na prática, são dois fios, ora, no interior em paralelo, e depois temos, à volta, enrolados, o tal fio a fazer o Clapton. Ok? Vocês, pela caixa, conseguem identificar esta informação, sendo que, na caixa, há de vir sempre o material que é composto do vosso fio, depois, a primeira informação é dos fios interiores, ou seja, nós temos 28 Gouds, vezes 2, no interior, ou seja, são estes dois fios interiores, e depois temos 30 Gouds à volta. Ou seja, na prática, este Clapton, composto, é 28 Gouds, vezes 2 em Stainless Steel 316L, com 30 Gouds à volta em Stainless Steel 316L, e vai dar este fio, que é um género de Twisted, com dois fios, com o tal fio à volta. Bom pessoal, parece complicado, mas na prática, depois de alguma prática, não é. Quero-vos falar, aqui também, de outro tipo de fios, que por vezes surgem, e que vão surgindo, e que vocês vão encontrar, por exemplo, Tiger Clapton, por exemplo, Drag Donut, por exemplo, este aqui, o Weaver Wire, que na prática, são outro tipo de compostos de fio. Este, por exemplo, é 38 Gouds, vezes 8 filamentos, e faz este género de trança, que vocês veem aqui, e que pode ser utilizado, para vocês fazerem, outro tipo de resistências. Bom pessoal, na prática, o que se pretende, com isto tudo, e o que se tem pretendido, com isto tudo, é melhorar significativamente, quer o vapor, quer o sabor, das vossas builds, e neste caso, dos vossos atomizadores, mediante a utilização, de um fio, que seja mais apropriado. Bom pessoal, resumindo, níquel e titânio, apenas controle de temperatura, cantal, deve ser utilizado, apenas em modo de power, ou seja, apenas pode ser utilizado, em modo de power, depois temos o SS316L, que neste momento, é o fio mais utilizado, a nível de vaping, com exceção do cantal, porque muita gente, ainda não passou, para controle de temperatura, mas quem já passou, para controle de temperatura, utiliza bastante, SS316, ou seja, stainless steel, como material, para fazer resistências, uma vez, que podem utilizar em power, e em controle de temperatura, ao mesmo tempo. Bom pessoal, basicamente, era isto que queria, falar sobre os fios, vamos para o face up, e vamos falar um bocadinho mais, sobre esta questão. Ora pessoal, foi este o close up, sobre os fios, e as resistências. Espero que o conteúdo, seja alguma coisa, do vosso agrado. Eu tinha que começar, por algum lado, porque vão-se seguir, aí outros vídeos, outros tutoriais, e acho que, antes de haver aqui, um enquadramento, não faria muito sentido, esses vídeos aparecerem. De forma que, este é um vídeo inicial, obviamente, que é mais para iniciantes, mas o que eu quero, que fique aqui, que se saliente, é que mesmo, para os utilizadores, mais avançados, os fios, que vocês utilizam, vão ser utilizados, mediante as necessidades, da vossa resistência. sempre com o intuito, de obter, o máximo de produção, de vapor possível, e o máximo, de sabor possível. E sendo que, muitas vezes, estas duas questões, nem sempre, são compatíveis. Às vezes, é mais fácil, ter um bom flavor, com uma produção, de sabor, mais limitada, do que termos, um excelente flavor, e um excelente vapor. Aí, é mais difícil, de conseguir. Ok, não obstante, vocês viram estes fios todos, falámos um bocadinho, sobre as resistências, sobre diâmetros, sobre as informações, que vem na caixa, que são importantes. Eu vou-vos deixar, na descrição do vídeo, três fios, que eu recomendo. Um fio para, Power, ou seja, de Cantal, que vai ser, AWG 26, acho que é o mais, compatível, com todo o tipo, de resistências, mais abrangente, com todo o tipo, de resistências em Power, que vocês queiram fazer. Apesar de, para resistências mais baixas, AWG 24, mas eu acho, que o AWG 26, vai ser mais compatível. Um fio de claptor, simples, ou seja, apenas com um filamento, e com uma volta, de fio à volta, que vos vai servir, para extrair, em flavor, dos vossos, single coils, e de atomizadores, que tenham, pouco espaço, para construção. E, um fio, Twisted Clapton, que para mim, neste momento, é o fio, com mais, com um rácio, maior, de flavor, barra, vapor, preço, barra, qualidade, acho que neste momento, para mim, é dos melhores fios, que existem no mercado. E vou-vos recomendar, estes 3, para situações normais. Para situações, de controle de temperatura, vou recomendar, também, um fio, SS 316, L, AWG 26. Ora, 26, porque acho que também, é o mais abrangente. Embora, se vocês quiserem, resistências mais baixas, podem aumentar, a expressão do fio, para a AWG 24, também, e terem resistências, mais baixas, mas eu acho que, efetivamente, o SS 316, L, AWG 26, é o mais indicado, a nível geral. E, com esta panóplia, todas de fios, vocês ficam, com 4 fios, aqui, recomendados, para fazerem, controle de temperatura, para fazerem, single coil, ou dual coil, em power, com um claptor, para single coil, e para atomizadores, com pouco espaço, de construção, e com um claptor, já mais bruto, para fazerem, construções, e atomizadores, dual coil, com bastante espaço, de construção, em que queiram, muita produção de vapor, e uma, boa produção, de sabor. Bom, só foi este o vídeo, espero que gostem, não se esqueçam, de subscrever o canal, não se esqueçam, de me acompanhar, nas redes sociais, para mais informações, e até breve.